Badala som, é meu amor Dijista, Rafaels e Fias, o búfalo do Marajor Essa canção, é pra dizer, o que eu sinto por você Não é paixão, nem ilusão, o que eu sinto é amor Mas não vou mais, correr atrás, porque você, não dá valor Ao que eu sinto por você Mas eu sei, que vou encontrar, meu verdadeiro amor Vamos lá, Arthur Essa canção, é pra dizer, o que eu sinto por você Não é paixão, nem ilusão, o que eu sinto é amor Mas não vou mais, correr atrás, porque você, não dá valor Ao que eu sinto por você Mas eu sei, que vou encontrar, meu verdadeiro amor Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Obrigado.